E você joga no chão, pois a minha é seu tração A escola que me deu, quem me deu foi o dom de ti E no Rio a casa de Deus, boa Deus, escola meu mano Sem falta de chamar, boa Deus, escola meu mano Sem falta de chamar, boa Deus, escola meu mano E naquela moça ir, cara, se a lua levar a mulher Ela nunca tinha tapar, nem se tira o outro Terço de ar, resolveu calamar, no canto dela fazer a do parão Quando veio a maluco para a mulher, não foi o dom de ti E aí, eu vou te dar, não foi o dom de ti Obrigado. Obrigado.